Bom dia galera, eu quero mandar mais um link pra vocês Nesse vídeo eu vou mostrar A carreta furacão Olha Cês viram? Cês viram? Cês viram? Cês viram essa piada, né? Cês viram? Cês viram o pato dali que agonciam? Gente, a carreta furacão É uma das carretas Na verdade isso aqui é trenzinho Opa Rose Eu tô botando aqui Porque eu tô tentando fazer O possível Para não mostrar A cabeça de ninguém A cara de ninguém Ô Nina Dá um tchauzinho pro meu canal Ô Maria Fala oi pra A pessoa aqui do meu canal Ô Miguel Nelly Deixa o like Compartilha E ele Essa é verdade Essa é verdade Já que é verdade Eu vou tentar fazer o possível para mostrar Olha Eu tô olhando muito aqui pra baixo Gravando com uma Para Para Vila Tira mais quatro aqui Vem cá Boa Tira aí Não Manda ele tirar Olha Só que eu tô com burro Vai passar embora a pessoa Vai ter que botar meu olho De café velho Junto De Perto Tira aí Mãe, fofão! Mãe, fofão! 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 Fofão!